Conhecer outros jeitos de ver o mundo e fazer amigos de culturas diferentes são uma das melhores partes da viagem, não é? Agora imagina fazer tudo isso em forma de festa. Se você pensa que os brasileiros são os únicos que comemoram o carnaval, então fica aí e confira como outros destinos celebram essa data ao redor do mundo. Acho que todo mundo já viu alguma cena de filme que se passa nessa festa ou teve o prazer de apreciar uma máscara veneziana pendurada na parede da casa da tia, não é? Dizem que o costume vem do século XVI, quando os nobres usavam adereços para se disfarçar antes de sair na rua. A festa por lá não chega nem perto da brasileira em termos de multidões e folia, mas ainda assim não deixa de ser um espetáculo para os olhos. A galera se reúne na Praça São Marcos e desfila com adereços e roupas super pomposas. Além disso, durante a semana do carnaval rolam várias festas fechadas super animadas. Vale a pena conhecer. Nos Estados Unidos, o lugar para festejar o carnaval é sem dúvidas em Nova Orleans. Mais conhecida como Mardi Gras, essa festa é mais parecida com o Brasil no quesito animação. Nas ruas você consegue assistir os desfiles e pessoas fantasiadas com as tradicionais máscaras de gesso. Outra tradição são os colares de continhas coloridas que são utilizados como moedas de troca entre os foliões. Na Bourbon Street é onde a turistada mais se aglomera. Então se você quiser curtir algo mais local, vá para a Frenchan Street e a Magazine Street. Depois do brasileiro, o carnaval colombiano é um dos mais conhecidos aqui na América Latina. E Barranquilla, que diga-se de passagem é a cidade onde a Shakira nasceu, é o destino certo para curtir a folia. A estrutura do carnaval por lá é bem parecida com a nossa, com carros alegóricos, bloquinhos e a galera fantasiada nas ruas. Só que ao invés de samba, você vai ouvir cúmbia. Um dos pontos altos da festa é uma tradição conhecida como Funeral de José Lito. Homens e mulheres fantasiados de viúva choram a morte de um personagem no caixão. Se você acha que a França não combina com o carnaval, sinto te dizer que você está muito enganado. A festa início é uma das mais grandiosas do mundo e atrai turistas de todos os cantos para assistir os desfiles de carros alegóricos e artistas nas ruas. O nível de elaboração dos carros e fantasias é altíssimo e o show de fogos todos os anos se supera. A folia dura duas semanas e a cada ano tem um tema diferente. Ficou com vontade de curtir o carnaval em algum desses lugares? Escreve aqui embaixo nos comentários qual você mais amaria. Não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo. Um beijo e até semana que vem! Legendas por TIAGO ANDERSON